O sonho dele é subir o rim nas homologias desde a passada, e é aqui que eu gostei, Por que eu gostei, né? Por que eu gostei, né? Eu gostei, né? Beleza? Eu peço, acho que eu gostei só na luta do moleque, porque ele manda bem. Obrigado. 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 Pessoal, a próxima luta já pode aquecer aí, viu? Sim, pode aquecer aí. Já pode aquecer o tempo aí, galera. Vinha de cintura, né? Vem lá, vinha de cintura. Trabalha em cima e baixo. Vai, velho. A próxima luta já tem que estar aquecido. Bora lá, bora lá. Pode acelerar um pouquinho. Vamos lá. Boa, isso aí. Fechado, fechado. Vai avançando, vai avançando. Para a gente andar pra trás. Passa o lateral, vamos lá. Isso, boa. Vamos, negão, vamos, negão. Boa, vai apertando. Joga um jab, ele fica parado sem copiar. Boa, isso. Muito bom. Isso aí. Fechado. Fechado. Fecha em cima, fecha em cima. Isso. Coopé junto. Não sai de guarda baixa não, filho. Fecha essa guarda. Pimenta. Pimenta. Vamos cruzados, saindo. Vamos lá. Na luta, quer ver. Vamos cruzados, saindo. Vamos. Isso. Vai jogar um pouco atrás. Vai jogar um pouco atrás não. Fecha essa guarda. Boa! 10 segundos, velho Boa, vamo, 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 termina a batera, vamo, termina Isso! Boa! Boa, vamo, vamo, vamo! Boa! Sofa! Sofa! Bora lá velho, bora lá velho Não está parado não, vamos golpear sempre Fica tocando nele Golpe reto, parando o golpe reto velho Isso Vinha de cintura legal, vinha de cintura Bora, boa, com o primeiro, com o primeiro da cabeça A cabeça é a espiração, bate e respira Isso, respira, vamos lá, solta o gás Bora, 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 bora Bora, bora, avança, com o golpe reto velho Com o golpe reto Com o golpe reto, vinha de cintura Deixa a guarda, deixa a guarda Bora, bora, bora Com o golpe na nuca, com o primeiro, cuidado Vamos reto, reto velho, reto, reto A cara de resposta aí, até Boa, vamos, vamos, vamos Boa Boa E aí, ó Boa Aêêê! 3º e 1º, bora! Isso! Isso, bora! Anda com a frente, anda com a frente! Bora, amigão, golpe reto, 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 focando nele um pouco! Isso! Coloca com a frente, coloca com a frente! Primeiro, deixa ele te apertar não! Não precisa de minuto! A outra parte... A parte do bar normal, ele solta o final do dia, não é? Na roda! Fora o L, fora o L! Não precisa da corda não, vamos rodar! Isso! Vindo! Vai, 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 vai! Vindo mesmo se pôs na roda, aperta ele! Isso! Vindo, vai! Vamos, vamos, vamos! Isso! Vai, vai reto, reto! Vai! Tem minuto direto! Vamos, vamos, vamos! Boa! Também! O L, foro da vorher, o gol 정 он, Can�ar, vai! Vai! É, vai, vai! неп intervals! Tem segundinho, é até em corrido! Vamos, agora! Aí! Então voa! Obrigado. Obrigado. Obrigado.